Para chegar até os estandes, nada de longas caminhadas. O transporte é alternativo para garantir o conforto e diversão dos visitantes. Nossa, muito conforto, muito bom. Ao todo, a feira de máquinas, implementos e insumos agrícolas tem 140 estandes e cerca de 110 expositores, espalhados em uma área de 107 mil metros quadrados. O objetivo da organização é apresentar alternativas para o homem do campo, principalmente para o pequeno produtor, que representa 85% dos mais de 11 mil cooperados da Coxupé. Nós procuramos enaltecer algum tema dentro desta feira. E sempre buscando chegar até o produtor ou associado, as suas necessidades. Tem todos os tipos de classificação de produtor numa feira dessa. E tem um conhecimento grande com máquinas maiores e menores. Isso é bem importante. Na feira é possível encontrar todo tipo de equipamento, principalmente aquele voltado à cultura do café. Alguns chegam a custar até 700 mil reais. E com a procura crescente por parte do produtor, a organização espera movimentar nessa edição cerca de 50 milhões de reais em negócios agrários. Como o negócio gira em torno do café, as negociações podem ter o produto como moeda de troca. Agora, Lourenço aprovou a medida e aproveitou para fazer seu negócio e levar para casa vários equipamentos. Beneficio o produtor, né? Eu acho que no meu ponto seria uma boa, porque eu no meu ponto mesmo vou trocar o café como se fosse uma moeda, né? Para mim é bom. Essas máquinas italianas estão entre as novidades para o cafeicultor. Já esse torrador ecológico deixa o grão pronto em 14 minutos. Mas a grande novidade que promete facilitar a vida do produtor é essa derrissadeira elétrica, que pode garantir economia e uma produção ecologicamente correta. É mais leve, mais ergonômica, não precisa do protetor auricular. Então é um equipamento novo e que com certeza deve ser o futuro no Brasil em relação à colheita de café. Obrigado. Obrigado.